Os próprios alunos que moram no Residencial Ecológico Araguaia, em Senador Canedo, denunciam a lotação no transporte escolar. Os grandes ficam em pé, pelo menos as crianças ficam sentadas. É cheio realmente? Sim, muito. Às vezes as crianças não tem como nem sentar, ficam lá no fundo em pé. Tinha que ter menos gente? Aham, tinha que colocar mais ônibus. Na hora de entrar, todo mundo fica em pé, fica empurrando para entrar dentro do ônibus. E esse seria o motivo dessa confusão envolvendo a mãe de um aluno com a monitora que cuida dos estudantes durante o trajeto até as escolas. A briga entre elas aconteceu na frente das crianças, que ficaram bastante assustadas. Devido à lotação, segundo algumas mães, elas foram reclamar porque a monitora, não sei, eu acho que estava falando alto com os alunos, né? E aí acharam ruim, né? E começou a briga entre a monitora e as mães das crianças. Segundo os pais dos alunos, esse seria o motivo da suspensão do transporte escolar para mais de 100 crianças, da educação infantil ao nono ano, que ficaram sem ir no colégio desde a última sexta-feira. Desde sexta-feira as crianças estão sem locomoção. Da onde eu moro para cá é mais ou menos de 15 a 20 minutos para vir a pé e a gente se concentra aqui todo mundo. E está todas as crianças sem ir para a escola, isso é um absurdo. Muitas crianças estão aqui ficando aqui em casa, né? Sem estudar, né? Por falta de responsabilidade do órgão público, né? Que a gente aí acredita que está desfazendo do nosso setor e do nosso bairro aí. O transporte escolar que atende as crianças aqui do Residencial Ecológico Araguai em Senador Canedo passa em dois horários, bem cedinho, por volta das seis horas da manhã e um outro no início da tarde, por volta do meio-dia. A Thais, por exemplo, precisa caminhar com o Ezequiel cerca de 20 minutos até o ponto de encontro para garantir que ele chegue até a escola. E o local é assim, né? Uma rua escura, bem de madrugada, que traz muita preocupação para você. Sim, a gente corre perigo, vento, friagem para a criança, que é de menor. E se a gente não vim trazer a criança, ela fica em casa sem poder estudar. E se hoje em dia, se a criança faltar um dia, dois dias de aula, o Conselho Tutelar vai vir atrás da mãe, dos responsáveis, para saber qual o motivo que a criança não vai para a escola. Por que a criança não estuda? E desde sexta-feira nós não estamos tendo rota, sem saber o motivo por que que parou o transporte público, sem nenhuma decisão, liguei hoje para eles na parte da tarde, eles informou que ainda não tinha previsão de rota para a gente e somente aqui no Ecológico está sem rota, os outros setores estão rodando normalmente e a gente fica aí, sem saber, vem cinco e meia da manhã para cá, correndo risco e não tem uma notícia. Os estudantes que moram no Residencial Ecológico Araguaia, que dependem do transporte escolar, são encaminhados para oito escolas da região. A distância até elas é de cerca de sete quilômetros. O trajeto longo impossibilitou que os filhos de Diomara, de nove e treze anos, fossem para a escola. Ela ficou revoltada com essa situação. Ficaram muito ansiosos em casa, muito, assim, atordoados, porque tem costume de estar sempre na escola, quando um chega, o outro já está saindo. Para a escola, geralmente, eles quase não se encontram, né? Porque aqui um desce, o outro já sobe. Mas aí, no caso, meu esposo vem aqui todo dia, ele chega em casa por volta de meia-noite, cinco horas, tem que estar de pé para trazer a menina para cá, desce essa ladeira no escuro, correndo risco de ser assaltado, porque aqui até malandro já tem aqui no setor. Aí chega aqui, desce a ladeira, chega aqui, não tem ônibus. Estou tendo prova essa semana e não estou podendo perder prova. E eu tenho que ir mesmo para a escola.